Ser, habitante do Sol Transformar é evoluir Do nascimento das estrelas e dos mundos, no povoamento dos planetas, no nascimento das centelhas, Deus está em tudo. Sua mente tudo projeta. Sua vontade impulsiona o progresso, criando leis que mantêm a estabilidade dos universos, que alimenta a vida em toda sua criação. Nada deve temer, filhos, aquele que crê nessa força criadora, pois sem ela nada somos. O mundo que viveis está repleto de sua presença amorosa, impulsionando os acontecimentos transformadores das centelhas e dos mundos. Os seres da criação representam o Criador. Transformar é evoluir. O sofrimento é a purificação. A maldade, transitória farsa dos ignorantes. Aquele que almeja habitar os planos celestiais, não deve temer verter a taça amarga que converte o pecador, transformando, limpando sua túnica, para habitar o novo mundo. Somos muitos que atendemos ao chamado do Criador, que vimos ter convosco, nos unido ao Cristo, para auxiliar-vos no momento crucial da transição planetária. Habitamos o sol que, qual chama de vida, aquece vossos dias. Não vos importeis com aqueles que descreem de nossa existência. Todos vós já fostes ignorantes, e eles também despertarão. Avante ao progresso, pois as leis de Deus são dinâmicas e arrastam sempre os rebeldes a novas oportunidades, até que alcancem a compreensão da necessidade de evoluir, e tomem para si as redes do próprio destino, como vim desfazendo nesta hora. Não lamenteis as dores, o sofrimento, porque representam, para cada ser, o passaporte para um mundo melhor. Porém, irmãos, estendei as mãos amenizando o sofrimento, mitigando a sede, alimentando a fome, cobrindo-no, pois é a ele que servis, a Jesus Cristo de Deus. E, vivenciando o seu Evangelho, alcançareis o mundo que edificastes com vossa vontade de evolução. Que a luz maior vos guie e sustente nesta hora. Ficai na paz do Cristo. Ser, habitante do Sol. Gersh, 6 de agosto de 2016, Vitória, Espírito Santo, Brasil.